É igual o cidadão que postou lá agora, Magalha, eu fiz o motor de partida, sei se você viu o vídeo, né, eu falando lá no vídeo da semana, viu o vídeo do vídeo da semana, pá, beleza, aí o cara falou assim, assim, tem um vídeo, só pra contextualizar o chat, tem um vídeo de um, que eu tô mostrando o motor de partida da Saara, é bem antigão, e o da 200, e falando que o 200, né, é bom você trocar, botar o de Saara, o que que acontece com o cara, o cara ainda manda mensagem pra mim na cara dura, dizendo assim, ôi, por que que, tipo assim, querendo que eu prove pra ele a razão do porquê um motor de partida que toca uma Saara, que tem um pistão de 84mm, seria mais forte de um pequeno motorzinho que tem um pistãozinho pequenininho, que é o 200 cilindrada, começou errado por aí, né, se você pegar, é só, é muito simples, chegado, pega o motor de partida da estrada e coloca na a Saara e dá partida pra você ver uma coisinha, só pra não conversar um negócio, rapidão, mas ele gira passando mal, ele gira passando mal, agora põe muito, Saara, ele faz aquele, não, ele, ele dá um tranco, você sabe quando você vai dar uma pedalada na subida, você tá meio cansado, você começa a pedalar e chega a bicicleta, para, que você não tem força pra baixar o pé, é, ele dá aquele tranco, ele faz, é, aí depois ele vai, bem baixinho, não vai, se você pegar o induzido e medir, você vai ver que a resistência da bobina dele é muito maior, você vê a grossura dos fios, são muito maiores, mas não, o cara tem que duvidar, por quê? Porque eu tô fazendo um vídeo que tem 200 mil views lá, todo mundo curtindo, um milhão de mensagens lá no próprio vídeo, dizendo assim, cara, troquei e tá muito bom, muito obrigado, aí o cara vem e fala, sei não, hein, acho que é igual, aham, é, confia, vou pegar um motor de partida de Opala 6 cilindros e vou tirar e vou botar de um Gol AT. Não, é porque eles é igual de carcaça, só que o miolo é diferente, que a marca da asinha economiza, então ela faz os trens igual, e isso é bom pra nós, que não é pega de um e põe na outra, aí o tião vai lá e inventa essa, entendeu? Eu não dou conta não, bicho, ou se alguém achar 45, pelo amor de Deus, arruma pro pai aí que eu tô na precisância, que bota... 20 e 20. Não, 20 e 20 é coisa de Deus, não, não, é coisa de Deus, não, pode ser um jogo de capeta. Não, mas qualquer hop-up, pra aquele hop-up... Não, dou conta de capeta não pra tirar, mas eu tô velho, já tem, não, eu não... É, Vinícius, foca no que tá falando, é, eu tenho, deixa eu falar um negócio pra você, que o que você tá falando é preconceito, tá? É preconceito e você merece ser cancelado por isso, porque eu sou autista, então eu posso ter o direito de desviar o foco. E desvio pra caralho, porque eu sou autista laudado, ó, tem um pochete aqui, ó. E isso que você tá fazendo é autistofobia. E isso que você tá fazendo é autistofobia, tá? Ah, 45, obrigado. 45, ó. Cara, tô com o cu na mão aqui, cara, eu vi o Venei, tô se mexendo, já me deu um susto. Que isso, que assustado é esse, cara? Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão.